Quem me acompanha por Facebook sabe que eu ando sempre para trás e para a frente com malas devido ao meu trabalho. Inicialmente colocava tudo na minha mala. Hoje em dia faço uma seleção de produtos que tenham mais que uma função, para poupar espaço e tempo, claro. Por isso, quem estiver interessado em saber algumas dicas, truques, produtinhos que dê para mais que uma função, venha comigo. Hoje vou-vos mostrar a minha paleta da Slick, mas existem imensas marcas. Todas nós queremos levar o nosso bronzer, o nosso iluminador, blush. E esta paleta tem então um bronzer opaco, um iluminador super glow e ainda um blush. Mas, para além disso, esta paleta tem um espelho de muita, mas mesmo muito boa qualidade. É super fininha, há de imensas marcas, eu também gosto desta e há para além de ser baratinha. Por isso, 4 produtos nums. Espelho, blush, bronzer e iluminador. Depois temos então um pincel. Para que eu levar um pincel para cada pozinho mágico que nós colocamos no nosso rosto? Não. Basta apenas um e este é bem baratinho, é da Primark. Tem cerdas sintéticas e brancas e isso é ótimo. Primeiro colocamos o bronzer de um lado esquerdo ou direito do pincel, apenas esse. E o pincel com certas brancas vai ficar marcado. Ou seja, toda a parte mais castanha é a parte onde nós vamos aplicar no rosto o bronzer. Viramos o pincel do outro lado e temos então o nosso blush, que vai ficar nas cerdas mais em cima, que neste caso até são rosas. O pincel fica dividido em 3 bocados. O direito, o esquerdo e o do meio. Ok? Para colocar o iluminador, apertamos o pincel e colocamos apenas nas cerdas mais altas. Aqui ficam um pincel a fazer o efeito de 3 pincéis para a viagem. Para ocupar pouco espaço na mala e também pouco tempo, eu escolhi um óleo da cauda líquida para o rosto, o corpo e para o cabelo. Portanto, um óleo apenas para hidratar tudo aquilo que eu necessito. Tchau! E aí Feel those broken bones, just hold on, hold on Cause you are undefeatable You are undefeatable Just, first place, never settle for less What's the point in trying if you ain't trying your best?